No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de São Romão anunciou a abertura de um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 188 vagas para aprovimento de cargos efetivos, sob regime estatutário, com candidatos com ensino fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 4 de novembro de 2022 até o dia 6 de dezembro de 2022, no site da Fadenor. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 65 a R$ 75. Este concurso público, conforme a publicação do edital, terá validade de dois anos, a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para este cargo.